O dia começou cedo para eles. Antes do amanhecer, mais de uma centena de imigrantes venezuelanos já estavam no aeroporto. Agora são sete e meia da manhã aqui em Boa Vista, capital de Roraima, e já começou o embarque desse grupo de venezuelanos imigrantes que vai passar pelo processo de interiorização aqui no Brasil. Ou seja, eles vão seguir nesse avião da Força Aérea Brasileira para outras regiões do país em busca de melhores condições de vida. Muitos deles estavam há meses em abrigos e até nas ruas depois que imigraram. A estimativa é que haja quase 50 mil venezuelanos no país que entraram em território nacional nos últimos anos. Agora, eles começam uma nova fase. Para o imigrante, é uma representação da esperança de ter uma nova qualidade de vida em meios melhores nas cidades de destino. Nessa etapa, são 163 imigrantes venezuelanos que demonstraram interesse e aceitaram participar do processo de interiorização no Brasil. Na primeira parte da viagem, esse voo que saiu de Roraima, eles estão juntos. Mas esse grupo vai ser dividido e seguir para três estados diferentes, Pernambuco, Paraíba e Rio de Janeiro. Com a interiorização, se fecha esse ciclo e começa outro, que é justamente o deslocamento para uma outra cidade, para um outro estado. Uma espécie de recomeço também, visando a melhor integração dessas pessoas na sociedade brasileira, para que elas possam se desenvolver e ajudar a desenvolver também o próprio país, o próprio Brasil. Durante a viagem, a ansiedade era evidente. Para essa família, um significado especial são nove pessoas, entre eles um pequeno de menos de um mês. Antoine nasceu brasileiro. Este representa alegria por uma parte, mas por outra tristeza, porque todos somos venezolanos. Quatro horas de voo até a primeira parada, em Recife. Lá, desembarcaram 69 imigrantes que foram para Igarassu, em Pernambuco, e os 44 que seguiram para Conde, na Paraíba. Outros 50 venezuelanos seguiram em novo voo para o Rio de Janeiro. Quem continuou a viagem por terra ainda enfrentou horas na estrada de ônibus. Nossa equipe acompanhou a ida até a Paraíba. E a chegada ao destino, para muitos, foi emocionante. Minha primeira noite foi, como dizer, sentir-se como uma celebridade aqui. Isso foi cantar meu cumpleaños por todos os lados. Se me quema celebre para este país que já não te vai dar. Ou seja, somente o único que falta para a felicidade total é minha família e o trabalho. Casa nova e um espaço para descansar. A primeira noite no local renovou as energias. Para a Rosemary e a família, agora eles começam a viver uma nova realidade. A estrutura é muito hermosa, porque no abrigo eram puras barracas. Agora a esperança é conseguir o emprego, a escola dos meninos, para começar a nova vida que temos pensada aqui no Brasil. Mas o abrigo tinha mais a oferecer. No abrigo aqui de Conde, na Paraíba, os imigrantes terão toda a estrutura à disposição. Vão poder ter aulas de português, participar de oficinas de capacitação e qualificação profissional. A ideia é que a estada aqui seja temporária, uma espécie de casa de passagem, até que eles consigam se estabelecer aqui na região. A experiência das outras casas do imigrante que existem no Brasil tem dito que entre três a seis meses eles conseguem um trabalho, e aí encontram um espaço e tocam suas vidas. Nós queremos ofertar aqui capacitação para os refugiados. E antes mesmo das aulas, o treino no novo idioma já começou. Em um, em um ou em uma. Enquanto isso, o grupo que ficou em Pernambuco também se ambientava. Em Igarassu, município de Pernambuco, o abrigo recebeu 69 imigrantes venezuelanos. São 33 adultos e 36 crianças e adolescentes. O espaço aqui é voltado para famílias e também para mulheres grávidas ou desacompanhadas. Pessoas que começam a se adaptar a uma nova realidade. Os imigrantes já estão sendo cadastrados no Sistema Único de Saúde e recebem atendimentos de equipes da saúde da família. Nós vamos trabalhar na perspectiva de incluir todos os que têm idade para formação de trabalho nos projetos que nós já temos aqui no município e que atendemos também a famílias brasileiras. A família da Evelyn ainda se organiza no novo espaço. São oito pessoas e ela diz que todos se surpreenderam com a solidariedade dos brasileiros. E acredita que agora é hora de correr atrás do que eles vieram buscar no Brasil. Tenho muitas ganas de seguir adelante, de triunfar com meus filhos, de começar a estudar com meus filhos, como já haviam feito, que perderam este ano escolar. Tenho muitas ganas de trabalhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí